Bom dia a todos. É uma honra recebê-los aqui na presidência. Uma visita quase de confraternização. Queremos agradecer o apoio de vocês aos projetos que interessam ao nosso país. Temos alguns ministros aqui à frente, com toda certeza. O mais importante é o Paulo Guedes, que tem a chave do cofre. Se bem que o cofre dele está meio vazio, mas, se Deus quiser, a gente vai contornar essa situação. Eu até entendo, prezado do cajado, você que está tirando uma fotografia agora aí, que quando eu concluí o curso de paraquedismo, tinha o juramento. E o juramento começava o seguinte, quero a luta e a tormenta. E quem se habilita a ser chefe de executivo, federal, estadual, municipal, eu acho que tinha que ler esse juramento antes de se candidatar. Mas é uma luta e uma tormenta por uma coisa sadia, naquilo que nós acreditamos que podemos fazer diferente. Assim sendo, eu agradeço a presença de vocês. Quem vai conduzir o trabalho aqui vai ser o ministro Santos Cruz. Eu, daqui a pouco, tenho uma saída com o GSI. E estamos nos preparando também para ir para o Texas a semana que vem. Eu não poderia comparecer numa cidade onde o chefe do executivo, o prefeito, no caso, se comportava como um radical, promovendo e se preparando para fazer manifestações as piores possíveis quanto à minha presença. Se eu não sou bem, não posso ser bem recebido em Nova Iorque, seremos no Texas, como está tudo acertado, pelo ex-presidente Bush, por Ted Cruz, entre outras autoridades. Nós vamos continuar esse trabalho, há interesse de todos aqui, de aproximação com o mundo todo, em especial no tocante ao comércio. Então, passando a palavra ao Santos Cruz, depois de tomar um café, que vai ter café, que vai ter café aqui, eu tomo um café e me despeço de vocês já a partir de agora. Muito obrigado pela presença e o Brasil é de todos nós. Aplausos 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 Aplausos